Samba Crianças Ela é muito doente Tão bonito Em suas cutas brancas Com uma cela rosa Ela tem sovietes Para separar as outras Crianças Com suas cutas de branco Com as cutas brancas Não tem sempre divertido Ela agora sorvete As outras crianças também As crianças de águas silenciosas Porque comem junto gelado Porque comem junto gelado Mas se Maima vai cantar Naomi vai dançar Ao tritmo da música A partir dezembro Samba do Brasil Ela pode cantar Com sua vida Com sua mãe Com sua mãe E com sua mãe Samba do Brasil Com sua mãe Com sua mãe E com sua mãe Com sua mãe Com sua mãe Ela é muito doide, tão unido É sua escuta branca como Marcela Rosa Ela tem sovietes para separar As outras crianças com sua escuta de branco Uma escuta erbiqueira Não me tem sempre divertido Ela adora a sorvete Tão unido, tão unido Tchau 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 Tchau